Os Estados Unidos marcaram o gol mais rápido dessa Copa. Em menos de um minuto de partida, Dempsey abriu o placar contra Gana em Natal. A partida terminou há pouco com o placar de 2x1 para a seleção americana. Mais cedo, Irã e Nigéria fizeram o primeiro jogo sem gols nessa Copa. Em compensação, a Alemanha goleou Portugal. Foram 4x0 em Salvador. Parece que os treinos na Bahia surtiram efeito. A Alemanha não teve dificuldade e imprimiu um ritmo forte contra Portugal, que treinou no frio de Campinas, no interior de São Paulo. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Gottsi sofreu o pênalti, que Miller cobrou com calma e converteu. O segundo gol veio numa cobrança de escanteio. Hummel subiu muito e cabeceou firme. Já nos descontos, Miller antecipou Bruno Alves na área e finalizou de perna esquerda. O goleiro Rui Patricio ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. Na etapa final, após cruzamento alemão, o goleiro de Portugal espalmou para o meio da área e Miller, com o gol livre, só empurrou para fazer o terceiro dele na partida. Placar final, Alemanha 4, Portugal 0. Quem esperava a grande atuação do melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, ficou decepcionado. Quem brilhou foi Thomas Miller. Com os três gols de hoje, o alemão de 24 anos chegou à oitava em Copas do Mundo.